Na sala Dezir, caralho, imagina Bora pegar todo mundo agora um herói agility Ou então inteligência Pra ficar bem zoado mesmo É, agora é velho Eu peguei a agilidade mesmo Então bora pegar todo mundo int, bora Eu ia falar que eu ia jogar de il Mas o il não é int Não fale alt-word devória Tá bom, tá bom Senão também vai ser OP pra caralho Eu não tinha pensado em pegar ele não, mas beleza Serio OP Vamos lá, vamos ver se é só int mesmo Vamos ver só hero de int Quem será que o Lincoln vai pegar? Vou pegar o Tethys Acho que eu já sei que eu vou pegar Espero que dê certo Eu ia pegar o Rubik, mas o Rubik é vacilo O Interweaver Ele também não vai Eu até queria, mas eu não sei se ele vai ser muito bom ou não É pra dar pique logo? Não, pode dar pique Eu tô pensando aqui quem que eu vou pegar Pô, vocês estão de zoeira nessa porra, né? Vou ver o meu Caralho, maluco Quem eu pego agora? Não tem mais o que pegar nessa merda Tem mais ninguém que detrute o DMG não Vou de ouro com então, foda-se Eu não lembro como é que joga com ele, mas eu vou de ouro Tá, show de boa Cadê o Dagon? Cadê o Dagon? Tem Dagon Não tem Dagon Não tem, que bosta Tá de zoeira aqui Fodeu então Peguei o ouro com o crente-crente Que eu ia puxar um Dagonzinho Achei que 3 GG Ah, não dá pra ele matar esses bichos aqui não Chega que dava Nossa, pegou o Lucas Não sei onde ele tá Ai Quase Ai, quase Eu não lembro o que é que o meu que dá dano Tem que ver aqui de novo Ai, caralho Que bicho é esse aí? É o do... É o da Runa Por que que eles tão vindo pra cá? Passa a melhor ideia Ai, caralho E eu curei você, Wallace Olha E aí, mano, tá com quanto de mana? Nada Eu também não tenho nada de mana, cara Tu papou A foda Tu papou mana a mim, ó Não, né? É o papel da Amanda Ah, caralho Aqui acabou a mana Tipo, não tinha nada pra papar Ele falou lá e papou também É, pode pagar a minha então Caralho, na moral Que que esses bichos vieram fazer aqui, cara? Não sei Os bichos ainda tão passeando aqui, cara Devia ter pego os eus, tá? Itens about to be delivered Opa, opa Item, item, eu quero Como é que é o... Caralho, eu esqueci o nome do cara Era tipo, maconha? Quero Era Eduardo Jorge Isso, isso Eduardo Jorge Virei um sapo Aí, droga Peguei Caralho, peguei um Vadim3, velho Tá de zoeira Tomei Papei Ih, o Lucas papou-se Ai, não Uh, papei Peguei Isso sim é trairagem Esse papô, né Que filho da puta Papei Lulululululululululu mano que esses bichos estão me seguindo velho, sai daqui eu sei cara, então eu vou matar eles, vou matar eles, se a gente se matar o que essas porra estão seguindo a gente, ta dando merda ai velho, to rindo muito to aguentando vamos matar eles daqui, eu mato esses daqui ou ela se mata aqueles ali, pronto não vou matar porra nenhuma, eu quero ganhar ESP aqui mas essa porra dá dinheiro e dá ESP porra pode ficar, eu não quero não é calma, o maluco do 300 jogou de ali nossa ajuda aqui, caralho é melhor ih, mais 300 de gold vocês estão perdendo a festa aqui galera que isso, muito obrigado senhor ai dagão queria meu dagão vou terminar meu HM ali agora eu sou um ginecologista formado já ginecologista formado é melhor ai ai caralho, não, 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 não caralho galera, porque que vocês querem tanto me matar? Caralho, tomara que essa seja a minha base. Que porra de itens? É um item que eu não lembro o que faz, eu só lembro que era legal porque alguém que usava magia... Ah, porque fica o dano mágico sofrido dos inimigos em tantos porcento. Ah, que legal, aí eu pego um Vladimir, que bom. Não, velho, não faz isso não, cara, isso não é legal, cara. Porra, galera, isso não é legal. Quem tá com a coroa merece morrer. Meu Deus, não, 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 sai, sai, sai porque vocês tão fazendo complô, galera, isso não é legal. Ah, eu esqueci dessa porra, sabia que tua base era aqui, eu esqueci que tua base era aí. Vai me zoar, viu? Feitiço vira contra o feiticeiro. Caralho, isso foi muito engraçado, cara. O moleque veio correndo com muita fome, uuuuuh. É, por isso que eu tinha me perguntado porque a mãe não tinha parado. Tua base, tá ligado? Ah, é, moleque, isso foi sensacional, na boa. O cara, o bagulho que era bom pra ele era lâmina fantasmal, né, era uma porra dessa. Não tem. Lâmina etérea dessa porra, não tem aqui. Tá ligado igualzinho à praia deถ будут對不對. Ah, sei lá. Vai se dá um dano, amor? Então é isso que eu faz somente barка. por sempre que o item sai eu to morto velho, que sacanagem porra, quase aqui ela se vai pegar, não tem nem pegou uma vanguarda pelo menos pra ser pior ah, sai daqui mano, sai daqui ai! caralho, isso é muito escroto pra pegar uma merda dessa na boa hahaha vamo pegar geral int pra dar jogo vamo, vamo, lina, lion, porra é int, não é? não, é um int babaca velho, caralho mas é int bota parênteses tu não, bota parênteses é a mesma coisa que eu pegar o earthshaker e fechar 5 da edalus e mandar aquele bagulho que aumenta meu ataque em 400% meu irmão, vocês não vão aguentar velho eu tomo uma porrada, eu vou explodir acontece acontece essa minha ult não me deixa mais vive não eu acho que não ai caralho se fudeu, link deixa eu pegar essa moeda aqui não consigo mandar porra da skill ih, começou me morrer vou papar, vou papar sai pros seus bandes de puto vamo, pega ele aqui não, não, tô com 3 kills tô ganhando vou deixar assim mesmo na trairagem não tem problema não vou ficar chateado não caraca moco, por que que no outro ai ai caralho por que que no outro jogo quando a gente tava jogando de milho e esses moco não aparecia fechar a bota que corre tá ligado ai meu irmão tu tá piscando aqui ai meu irmão, tu tá piscando aqui dois minutos hein ai meu deus eu sabia que essa link ia salvar meu cu vai amanda coi, cês são um filho da puta sabia? o lucas ainda tem amanda? muita hummm, me fuck aaaai o que cês porra tão aqui velho vou tomar uns tang gostosinho o proximo a gente vai de todo mundo de agility é, que vai ser outra parada roubada né ta ligado ai chega lá pô, bora, bora, bora vamo fazer o speak aqui phantom assassin ursa war vai ficar todo mundo dando miss um no outro ai eu ia pegar a ursa mas eu falei pô, não sei jogar com ela não vai ficar legal ta ligado que a ursa não é tank não é int não, eu sei mas pô eu ia pegar ela ai velho, ai velho, caralho só me persegue velho ah, filho da puta tá, tô indo pra ir ora quando tem dano mano caraca, vocês são muito chatos na boa por que que os dois resolvem me bater tô cautado chato velho tem assim ah só é assim o lucas é um cusão assim sem tamanho não, a, consegui uhhu caralho, a mãe do tinha 3k 792 Jesus Cristo